Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild No vídeo de hoje eu vou fazer uma caçada focada no arco recurvo e também na besta, crosspoint ou crossbow, seja lá como você chame ela Essas duas armas aqui, duas armas super poderosas, o arco recurvo um pouco mais difícil de acertar, mas nada impossível desde que você treine E a besta é um pouco mais fácil, mas ainda assim não é a arma mais fácil do jogo, embora eu considere ela mais poderosa Eu acho que ela quando o tiro é bem dado, o bicho praticamente desmonta Então bora pra caçada rapaziada, eu tô levando só essas duas armas e alguns chamarizes, tá? Condizentes aqui com a savana, lógico, vou caçar só por aqui Vou tentar derrubar o que passar na reta, mas o meu foco vão ser os animais maiores ali do Gnu pra cima Gnu, Oryx, Leão, Búfalo, se aparecer um Jabba a gente tenta também Eu não vou focar em ave, porque além de ser difícil não é legal caçar elas com as flechas E não vou focar também em lebre, chacal, cabra de leque e animais muito pequenos, fechou? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Tanca a vinheta e bora pro vídeo Aqui tem um Leão 235 ali, galera De B, se eu já acertei em distâncias maiores que essa, mas logicamente não vou acertar de novo, né? Tá descendo um outro lá Bem pra frente, deu pra ver o virote ali Vou tentar mais um, né? Vai que Mais pra cima ainda, só que ele já ficou alerta Um bateu lá pra frente agora, um pouco mais pra baixo Se tiver paciência e o Leão ficar de boa ali, você consegue fazer uns abates bons na longa distância, mas é difícil Olha como pingou do ladinho dele, velho Mas agora acho que ele entra em fuga, hein? Esse foi curto Vamos tentar mais um Olha lá onde bateu Tá batendo muito perto deles, mas eu não tô conseguindo fazer essa flecha pingar em cima do bicho Muito longe Tá atento Eu tô gastando um monte de virote Eu vou ter que voltar pra casa ali pra buscar mais Ai, 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 ai Do lado, velho Tá difícil, viu? Esse ventinho que tá pro lado tá me atrapalhando um pouquinho Porque eu não tô conseguindo regular o quanto que a flecha tá andando Coloquei mais pra cá Coloquei mais pra cá e vamos tentar Uh, acertei Acertei ele Mas não foi um tiro bom, mas eu acertei Vou tentar acertar mais um Ah, ele saiu correndo Ficou em fuga Miserenta Foi embora O outro Não consigo ver se tá ali ainda O outro tá indo embora lá, ó Dificilmente eu acerto esse bicho Nossa, caiu bem perto dele, hein? Não, não caiu tão perto não Porque ele ficou calmo Eu vou comprar mais munição aqui, galera E vamos partir pra caçar mais, tá? A minha intenção é chamar o bicho Pra tentar bater de mais perto Eu só tentei ali porque já tava no final do horário dele Então eu tentei Já que não deu, eu vou trocar os horários aqui e sair caçando Tem alguns gnuos aqui na frente Tô tentando fazer uma chamada aqui Ver se a gente consegue atrair eles Não tão querendo vir pra cá Mas eu vou tentar mais uma vez Tem uma fêmea e tem um gnuo ouro ali também Aquele douradinho Que eu não consegui mais ver ele Mas ele tá aqui Porque eu escutei ele chamando e eu ouvi ele Acho que a fêmea cagou e andou pra minha existência Vamos continuar chamando Vai que atrai um Ó, tem um bicho aqui perto O problema é que ele vai se assustar Porque ele tá bem próximo, quer ver? Ó aqui, ó Tami Acertei ele, rapaziada Hum, mas o tiro não foi bom não, hein? O tiro não foi bom, é... Ele vai até cair Mas deve ter pego só o osso ali Só a escápula dele, alguma coisa assim O louco da caçada com arco também É que nem sempre você vai acertar A maioria, na verdade Ou a gente atira antes do momento É muito tenso de acostumar a caçar com arco Ou você caça só com arco Ou você fica malemabão uma semana Você para uma semana de jogar Você já perde todos os cacuetes Já tem que treinar mais Mandar o dog rastrear Pra ele achar aquele guinu lá Provavelmente ele morreu Morreu Então não foi de tudo perdido Como ele era só um nível 3 Pelo menos a grana dele a gente pega Deixa eu ver se eu tava com a munição certa também, né? Eu tô com o virote 420 É esse aqui mesmo Cara, o doguinho às vezes é um saco Você tem que voltar até ele pra ele rastrear É só ele sair correndo Vamos, filho Rastreia esse bicho aí Nenhum órgão vital atingido 0,25 Ele já deve estar bem próximo daqui Mas o bicho correu, hein? Tem bem pouco sangue dele Malemar, uma ou outra marca no caminho Tô achando que esse tiro pegou só músculo Eu vou ver Eu achei que ele tava ali a uns 20 metros Confiei e atirei Devia ter olhado no binóculo primeiro Tá morto aqui, ó Vamos dar uma olhada como que pegou o tiro Ah, pegou muito pra frente, pessoal, ó Um pouquinho pra trás seria um tiro ótimo, ó A distância tava regulada certa, assim É que eu atirei muito pra frente Beleza, mas fica aí o aprendizado, né? Não atirar muito pra frente Senão não vai acertar O pulmão do bicho Então eu vou dar TP pra outro local O leão que eu acertei lá morreu, ó Mas eu acho que eu não consigo achar ele Porque eu mudei o horário, hein? Vamos lá tentar Ó, o nível 7 que tava junto com ele Tá de volta aqui, ó É uma distância baixa em vista do que tava Mas é bem difícil de acertar Mesmo de besta Mas eu tô com a munição errada Pera aí Ainda bem que eu não acertei, né? Mas agora também não dá pra acertar Olha aí, véi Ia dar em cima dele se ele não sai ali, hein? Acredito eu, né? Ó, o Dokkin pegou o raço Daquele primeiro leão que eu acertei lá 200 e lá vai pedrada E eu acho que esse leão morreu muito longe Vamos atrás dele pra ver Espero que eu consiga pegar Porque eu mudei de horário Mas às vezes a gente faz isso aí Com o animal morto O bicho some Olha o que tem em fuga aqui, galera Tem um média em fuga aqui Deixa eu ajeitar os virotes aqui, doido Minha Nossa Senhora Tem um guinú média descendo aqui, mano Não achei ele, mas vou tentar O chamariz dele Pera aí, doguinho Pera aí, doguinho Eles correram provavelmente do leão Mas eu não achei o média Depois da correria ali Tentar de novo Olha ele ali A 32 metros Deixa eu tentar chamar de novo Calma aí, doguinho Tá 40 agora Só caiu Mano Que bizarro Eu tava indo atrás do leão O leão que eu acertei Espantou os gnus pra cá Ih, não deu órgão vital A não ser que isso aqui seja do leão Ah, não deu órgão vital Perdi Ah, tirei muito pra frente Mas vamos ver Daria, daria sim Acabei de perder um dima Cê tá doido Ainda bem que é gnus, né, galera Gnus É aquele esquema Eu tenho Acho que é o bicho que eu mais tenho diamante na vida Ah, velho Muito pra frente de novo Eu jurava que tinha pego o pescoço Desconfiei que foi pra frente O segundo tiro que eu acerto na medula Ontem, durante a live Acertei a medula de um leão Medula é um tiro bem Tipo assim, não que eu tenha mirado, tá? Mas é bem raro você ver Quando acerta a medula E não a espinha Só esse risquinho aqui Mas tá bom Nem sempre a gente pega os dima Às vezes a gente perde Perdemos Mas valeu a emoção Cê tá doido O leão tá aqui, ó O leão tá morto aqui na frente Caramba Tivemos sorte Depois tivemos azar na sorte Que deu azar no final Vamos ver o leão O leão tomou um tiro no pé 236 metros Distância boa Tiro ruim É, esse vai ser o vídeo dos tiros ruins Nem se... Não dá pra acertar todos os tiros, né? Errar todos dá E fazia um tempinho Que eu não achava Gnu média, cara Infelizmente não deu, né? Estou pegando uns Gnu diamante Mas a maioria Esmagadora Nível 4 Achei um leonácio aqui, ó Vou tentar fazer a boa Mas o meu vento Tá indo pra ele Hoje tá difícil, rapaziada Só azar na caçada Mas é assim Um dia A gente tem azar No outro também, né? Vamos tentar chamar Porque se ele der a volta Aí o vento fica bom pra mim Aí é só eu errar o tiro e beleza Ali na frente tem uma leoa Posso ir em pé aqui Porque ele tá a mais de 180 metros Vou experimentar chamar ele pra cá, galera Ó, deu uma chamada Eu vou esperar pra ver se ele vem Mas aí ele teria que dar uma volta grande Aqui, eu não sei não Se ele vai dar essa volta, hein? Ele tá paradão ali mesmo Deixa eu voltar aqui O meu virote de 600 Ele tá encafifado Ali que eu tô chamando ele Ele vai ficar mais ou menos 120, 100 metros daqui Vou tentar, hein? Dá umas cara aí, leão Passou Correu Não teve o que fazer Já foi embora Aliás, correu? Correu Tá indo embora O problema é que a curva Do lago aqui é muito grande Ele provavelmente não ia fazer Então se eu ficasse esperando aqui Eu ia esperar por muito tempo E não ia ter resultado Leão em fuga Pode ir embora Dá nada Achei outro leão aqui, ó Esse aqui daria pra gente chamar Porque daí não tem curva Entre eu e ele Deixa eu só ver se pra cá Não vai ter leão, né? Porque se eu pegar uma posição boa ali Eu fico escondidinho Vou chamando E espero a boa vontade dele vir Esse aqui eu vou atirar Só pelo meme, hein, galera E não é que bateu perto? Tô atirando porque eu tô longe Daquele outro que eu marquei, tá? O outro ficou no meio de uma árvore ali E não deu como... Não tem como atirar nele Agora ele saiu ali, ó Tá 247 Ficou calmo e voltou Eu vou tentar mais um pouco, velho Numa dessa aí Vem um highlight Não pegou nem perto dele O problema é não ver Onde que a flecha tá batendo Porque daí quando acontece isso Você não sabe como regular o próximo tiro Então não vou subir muito pra ver Nossa, bateu na cara dele ali, ó Eu tava subindo demais Do lado Nossa senhora Só faltou uma essa aqui Essa eu não vi Essa eu realmente não vi Antes Eu não tenho nenhuma referência de fundo lá Bateu aqui, ó Muito longe Vamos seguir, vamos seguir Você for caçar de B Se tiver a oportunidade de tentar esses tiros Tente, cara Porque às vezes dá bom Às vezes você consegue acertar um tirão ali Que fica pro resto da vida, mano Aquele tiro que eu acertei no búfalo mesmo Foi assim Tentativa e erro Várias e várias vezes E encaixou um No que bateu O búfalo ficou Bem perto Bem perto Tá faltando só um tequinho a mais Nossa senhora Tá pegando muito perto dele, galera Esse eu não vi Quando tem montanha no fundo Você pode mirar e marcar na montanha ali Eu atirei e soltei a mira Quando tava aqui e tal Mas quando não tem É assim Tentativa e erro no olhômetro Olha lá, tá vendo? Pegou pra frente Vou tentar mirar um pouco mais pra cima Olha isso Uma pequena variação só Às vezes a gente não tá no dia de sorte, né? Já gastei um monte de flecha aí E... Foi! Nossa rapaziada Eu tô falando que compensa ficar testando Alguns tiros depois Tá lá o leão desmaiado Vamos tentar usar o leão desmaiado Vamos tentar esse aqui agora Vamos ver Eu vou mirar mais ou menos aqui Se eu tiver flecha principalmente, né? Vou tentar usar a nuvem de trás como referência Aquele risquinho ali, ó Perto Mas um pouquinho mais pra cima Vamos ver se o risquinho ainda não se desfez no céu Eu tento mais um Um pouquinho mais pra cima Aqui Ainda tá pegando na frente dele Então posso jogar mais um pouco pra cima Não, o bicho já abasou ali O alerta Vamos ver Atraímos ele pra cá de novo Ali é impossível de acertar Porque tem árvore Olha lá Não tem o que fazer Então Agora Deixa eu chamar Pra ver se o Dali vai vir pra gente Agora Não sei se pegou o crânio Se caiu nas costas Ele acertou os pulmões Não sei Como foi o tiro naquele bicho ali Que eu sei que ele caiu na hora Desmontou Ah, já vamos abandonar aqui, galera Vou com o arco recurvo na mão Eu tô muito curioso pra pegar aquele lá Não vou ficar esperando esse aqui, não Ele tava aqui, ó Ele já vazou, na verdade Ele nem deu advertência nem nada Ele já tinha vazado aqui Provavelmente ele ouviu o barulho da besta Acabou o horário deles também Fiquei bastante tempo atirando ali Nossa, eu gastei umas 20 flechas naquele leão Mas o que vale é esse momento aí, véi Mesmo que tenha acertado a cabeça do bicho ali A emoção de acertar um disparo de besta Nessa distância aí Acredito que eu tava aqui uns 190 metros, mais ou menos Nem cheguei a ver ali quantos metros que tava Deixa eu ver o sangue aqui primeiro Órgão vital atingido Acertei o coração do leão a 231 metros, galera Cê tá doido, cê tá doido Disparinho no coração Cê tá doido Acho que no coração é o meu disparo mais longo, hein Posso tá louco, mas eu acho que no coração é o disparo mais longo que eu já acertei De besta, né Então esse aqui entra pra história do canal Demorou? Demorou Gastei um monte de flecha? Gastei Mas valeu a pena, véi Demais, demais, demais Acertei perto desse búfalo Aqui ele tá pistola Vou esperar eles descerem aqui pra prainha E tentar fazer um abate em um aqui Só que eles estão alerta Então vou parar de atirar e ver se eles descem Se eles descerem aí eu tento acertar Ih, entrou em fuga, hein Entrou em fuga mesmo? Não, opa, tem um mítico ali É a fêmea entrou em fuga O set já voltou a ficar calmo Vamos esperar eles descerem Quando eu comecei a brincar com a besta Foi exatamente nesse local aqui que eu vinha Era bem legal de ver os bichos aqui Eles ficavam no meio da areia E eu conseguia acertar uns tiros perto deles ali E aumentando a distância até acertar neles Só não entendi por que esses bichos estão indo pra lá Se tá no horário deles beberem Os de nível mais alto ali já me perceberam Pode ver que... Tá vendo? Nível 7 ele já não tá Nessa alegria toda Mas as fêmeas não É agora elas começaram a ficar atentas Tentar acertar uma ali Tome Vou tentar matar outra antes desse aqui me atacar Acertei também Agora Eu tento no recurvão da massa Deixa eu sair aqui Ih, rapaz Tem búfalo pra caramba ali Vou descer Desci Tá vindo outra Ah, a outra que tava vindo fugiu Agora tá vindo um aqui Tava sem chifre até agora, hein Agora que nasceu o chifre nele Errei Ué, amigão Tô aqui Se tá agressivo ir pro outro lado Vamos esperar ele descer Sai daí, Doc Ele pega o cedo Tomou um Tomou dois E não fez nada Tomou três e não fez nada Ih, eu tô sem flecha no arco aqui Segurando só o ar Meu Deus, tô errando tudo Recarrega Tem que recarregar arco, cara Sai daí, Doc Cinco Seis Esse pegou Esse aqui pegou Pelo barulho Não pegou, velho Esse eu errei Caramba Recarrega E aí foi-se embora 50 tiros Não fez nada no búfalo Porque tudo tiro ruim Ele largou a agressividade Falei, vamos embora Opa, tava hurtando ali E ele tá 75 Sem ainda Tá suavão, rapaziada Aqui, ó Essa aqui foi a segunda Que eu atingi E atingi antes da outra Me atacar E por fim Ela nem atacou Ela vazou embora Depois Essa aqui eu acho Que eu acertei O crânio dela Não, esse põe o peito Também o coração Então Foram dois abates bons Aqui Não foi totalmente perdido Não O que a gente perdeu Ali foi algumas flechas Que o búfalo levou embora Mas tá bom, né Pelo menos Duas aqui A gente fez uma grana Rapaziada O vídeo foi esse Esse vídeo aqui Não vou mentir Pra vocês Foi um treino Porque eu vou fazer Uma live Só caçando leão E búfalo No arco recurvo Por fim Nem usei muito recurvo E quando usei Não fui efetivo Ou seja Mostrou que mesmo Com o treino Eu continuo horrível Mas por outro lado Vocês viram aí Como que eu faço Pra tentar Atirar os longos Nos bichos A gente perde Bastante flecha E tal Gasta um dinheirinho Mas quando acerta É o fino do fino E pra ajudar Vocês me viram Perder um diamante Na besta Mas é isso aí Rapaziada Um dia a gente erra No outro também E agora tá passando Um leão ali Tá me zoando Recarrega isso aí Leãozinho passando Ali Cadê ele Agora foi embora Quero ver Acertar esse leão Aqui Famosa besta Sem flecha Mas é com essa Panguada De andar com a flecha Sem estar recarregada Que eu me despeço De vocês A gente se vê No próximo vídeo Ou live Valeu Falou Abraço